Um homem e o filho dele de 10 anos que estavam nessa moto sofreram um grave acidente na avenida Guaporé, bairro 4 de janeiro. De acordo com testemunhas, o caminhão teria tentado fazer uma conversão e não teria visto a moto se aproximar. O piloto acabou colidindo na lateral do veículo e foram parar debaixo do caminhão. A moto ficou presa. Pai e filho foram arrastados por cerca de 2 metros. Apesar da batida, a criança teve apenas escoriações. Já o pai ficou com várias lesões pelo corpo e recebeu os primeiros socorros da equipe do SAMU. Em seguida, foi encaminhado para a UPA.